Hoje nós estamos aqui na escola cooperativa durante a semana que vem vamos fazer uma campanha direcionada para o projeto da Tia Síria pessoal da cooperativa, estou aqui com a professora Nelly inclusive várias doações já estão chegando o pessoal já estão deixando aqui na escola cooperativa os alunos, eles estão imbuídos de fazer essa campanha e você de casa também pode ajudar tanto aqui na escola quanto também na TV Sim você pode deixar também na portaria da TV Sim roupas usadas, principalmente roupas usadas de boa qualidade para poder fazer o bazar da Tia Síria para arrecadar dinheiro para o projeto tudo bom Nelly? Tudo, tudo ótimo Esse projeto de você de arrecadar roupas usadas para ajudar a Tia Síria como é que vai funcionar aqui na escola? como é que já está funcionando? e quem quiser ajudar? Olha, o projeto teve início no ano passado em 2015 nós envolvemos sempre a turma dos nonos anos que é envolvida no projeto e o objetivo é de fato levar para o projeto aquilo que a Tia Síria e a comunidade Nova Esperança necessita então a Tia Síria tem uma quantidade de famílias cadastradas no projeto e ela oferece o sopão então toda semana, na terça e na quinta-feira ela oferece o sopão para essas famílias e além disso ela ajuda com cestas básicas então muito hoje daquilo que a Tia Síria arrecada para o projeto vem da cooperativa então a participação dos alunos dos pais que se envolvem ao longo de todo o ano então mensalmente é feita a arrecadação de alimentos e numa data específica que neste caso, os meses de maio e junho os alunos se envolvem trazendo roupas, calçados utensílios do lar, inclusive utensílios de cozinha como panelas, talheres Também podem ser doados? Sim, também podem ser doados e esses donativos, essas doações os alunos eles organizam então é um momento em que eles participam inclusive da venda então esses produtos eles são vendidos lógico por um preço irrisório porque a comunidade é uma comunidade carente e dessa forma nós temos a participação em dois momentos por meio da doação que é feita e por meio da ação mesmo direta É tipo um bazar que é organizado onde é arrecadado tudo que é vendido é arrecadado para a Tia Síria Exatamente Eu quero agradecer você Nelly Muito obrigado e eu gostaria de fazer um convite então lógico que até o momento nós temos a participação apenas dos alunos e das famílias dos alunos mas eu quero convocar e convidar a comunidade em geral para participar desse momento para participar com doações tanto de alimentos quanto de vestuários, calçados e utensílios domésticos Maravilha Com certeza a comunidade Nova Esperança e a Tia Síria agradece Vou agradecer Gente, olha semana que vem nós vamos estar fazendo uma campanha aqui no programa durante toda a semana vamos trazer os alunos da escola e você também de casa pode ajudar tá bom? Pode entregar na emissora e pode entregar também aqui na escola cooperativa no Três Barras Nelly, brigadão Eu agradeço Renato Rangel no quadro Solidariedade Obrigado 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 Obrigado